Fala galera, esse é o Zico Mario no vídeo canal e nesse vídeo estou me trazendo pra vocês uma beta que saiu recentemente do Minecraft Que lançou os sapos, exatamente, lançou os sapos da atualização 1.19 Que agora essa beta aqui é 1.18.10.24 Da The Wild Update, sim, começou a sair as betas da The Wild Update Então, chega na ação e bora pro vídeo Chegou no jogo agora, recentemente O balde de Girino, os ovos de sapo, o ovo de sapo e o ovo de Girino Então, olha, esse daqui é o sapo do Minecraft Ele tá nessa cor branca porque é uma variante dele Agora se eu colocar aqui na terra Ué É uma variante do sapo Essa daqui Que acho que é no deserto, no deserto eu não me engano Que tem 3 variantes, a do deserto, a do pantano e a das regiões frias Esse daqui é a do deserto, não sei porque, mas tudo bem né Vocês podem reproduzir eles com ervas marinhas Olha aqui ó Sapinho vem aqui, não fuja de mim Não fuja de mim Elemental Sapinho Agora cadê outro sapinho Aqui E eles vão botar seus ovos Na Água Tem um Uma textura nova que eles ficam Não Então melhor por reproduzir eles na água Que é bem melhor Aqui ó Coloquei na água e ele já mudou de cor Porque Eu acho que eles Acho que é o pantano Eles acham que é o pantano Eles são muito fofos esses sapos Hum Meu amigo Vou te contar Vai lá Prontinho Agora eles vão botar os ovos Olha ó Já colocou os ovos Já colocou E esses ovos Eu tenho certeza que vai dar pra vocês removê-los Com o Enchantamento Silk Touch Vocês só podem colocar isso na água Quando que vai chocando os ovos aqui Eu vou mostrar a animação deles na água Dos sapos na água Olha que bonito Olha que bonito esse sapo nadando Vou só aqui pegar Eva Pra ele vir até mim Olha que magnifique Muito incrível esse sapo Olha que magnifique Olha que magnifique Nasceu os virgen Nasceu os girino Nasceu os girino Eles vão crescer e vão virar sapos E vocês podem pegar eles no balde Aqui ó Peguei no balde Balde com girino É até de pulpo Porque é até em inglês E você vê Muito incrível Daí tem o ovo deles Daí tem mais uma variante de sapo que é da neve Vai passar ali na tela eu acho se não me engano E os sapos podem fazer mais uma coisa Vocês não vão acreditar nisso Como eles fazem Como eles fazem O sapo Ataca Os slimes Pequenos Só os pequenos Os grandes Não atacam Porque Meio grande O sapo O sapo Engole os slimes Uma variante aqui da Eu não sei Eu coloco na água Eles mudam de cor Nem sei porque Quer ver? Ué Agora não mudou de cor Porque eu botei em cima da água nele Deixa eu ver aqui É Acho que é longe da areia Que tem que colocar Não sei muito bem A variante Aqui ó A variante do sapo Não Sério Esses sapos são muito bonitos São muito bonitos mesmo É a primeira vez que eu estou testando eles Então Né? Não dá para colocar os solvos do sapo Na água Na vera É só na água Vai 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 sapo Isso Vocês podem fazer uma farm De sapos Sapo não Sla Se gostar, se inscreve no canal e te ensino para não perder nenhum vídeo e até amanhã.